com a morte encefálica e que deve ser muito bem averiguada, verificada, para não declarar morta uma pessoa que ainda está viva, que está mexendo, que está com os sistemas em funcionamento. Esclarecida, portanto, a questão, passa a palavra o doutor Mário José Guise, subprocurador da República, que nos assiste nessa audiência. Bom dia a todos, cumprimentando o presidente pela iniciativa da presidente da audiência pública, que sempre ajuda muito nessas questões altamente controvertidas, e também expressando o nosso profundo respeito pelas diversas correntes que interagem nessa específica questão. Então, a minha dúvida, excelência, ela segue mais ou menos na linha do que foi trazido anteriormente, porque eu fiquei justamente a me perguntar se seria admitida a doação de órgãos de pessoas em que se tenha, não seria admitida a doação de órgãos de pessoas em que se tenha constatado a morte encefálica. Porque, na hipótese que trata o presente caso, em se admitindo a morte encefálica, pressupõe-se a possibilidade de doação de órgãos. Enfim, tanto num feto quanto numa pessoa pós-parto. Portanto, essa questão me parece que não ficou ainda muito bem esclarecida. Muito embora creia que esse tema será melhor esclarecido quando ouvirmos o segmento técnico, eu dou a palavra, no caso, ao doutor Paulo Silveira Martins Leão Júnior, ao padre Luiz Antônio Bento, para, querendo esclarecer o que é versado pelo nosso procurador-geral da República. Alô? Sim. Há uma certa confusão entre a situação do feto anencefálico e morte encefálica. São situações bem distintas. No caso do feto anencefálico, e há estudos profundos internacionais sobre o assunto. É o caso, por exemplo, dos estudos do Comitê Nacional de Bioética da Itália, órgão oficial de associadoramento dos ministros do governo italiano, composto por especialistas das mais variadas áreas técnicas e que tem um documento de 1996, especialmente sobre a questão de doação de órgãos anencefálicos que vamos passar ao seletivo dos senhores ministros para integrar aí um memorial. Então, é feita a distinção entre a morte encefálica, propriamente dita, que é uma situação de prognóstico de uma irreversibilidade e que não há respiração espontânea, inclusive. No caso da criança anencefálica, há uma variedade muito grande de casos. Como foi colocado aqui, algumas partes superiores do encéfalo não estão formadas, mas outras sim estão formadas. E há uma variedade, o que permite que umas sobrevivam mais tempo, outras menos tempo, umas sejam mais ativas, outras menos ativas. O que me parece fundamental deixar claro, e o doutor Rodolfo Acatauassu talvez puderá... Eu pediria apenas que vossa senhoria fosse conclusiva quanto ao questionamento feito. Ou seja, o aparente paradoxo que surge de ordenamento jurídico admitir a doação de órgãos quando há morte cerebral e se ter um obstáculo nesse mesmo ordenamento jurídico quanto à interrupção da gravidez no caso de feto anencefalo. É porque, excelência, os conceitos são inteiramente distintos, embora aparentes. Esse documento do Comitê Nacional de Bioética demonstra claramente isso, e nós poderemos passar para mostrar que são situações distintas, inteiramente distintas, embora aparentemente possam guardar similitude. Está bem, está bem. Esclarecida a matéria, nós prosseguiremos agora. Vossa Excelência, me permite só uma observação para não deixar passar em branco, dois comentários com todo o respeito devido e merecido, havia slides que não eram de fetos anencefálicos, basta repassá-los. A segunda observação é que não existem variedades de anencefalia, só existe uma hipótese. E, portanto, há outras patologias, mas anencefalia só existe uma. Sr. Presidente, eu vou ser excelente. Vamos evitar... É, falou da questão de evitar o debate. No entanto, está havendo debate. Não, 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 por isso eu pediria a compreensão dos senhores para a necessidade de evitarmos debates, porque senão nós não progredimos no objetivo visado. As crianças todas que estavam com toquinhas ali eram anencefalas, eram anencefalas mesmo. E esse documento do Comitê Nacional de Bioética da Itália, subscrito pelos dezenas de expoentes na ciência internacional, dizem com toda clareza, a anencefalia não é algo certo e determinado, mas um contínuo, um, é algo contínuo que vai de formas menos graves a formas mais graves. Isso é um dado estabilizado na ciência e não há de ser retrucado por insumos. Esclarecida a matéria, agradeço mais uma vez àqueles que compareceram em nome da CNBB, ao padre Luiz Antônio Bento e também ao doutor Paulo Silveira Martins Leão Júnior, pelos esclarecimentos prestados. E daremos sequência, ouvindo o representante da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família, doutor Rodolfo Acatauaçu Nunes, professor adjunto do Departamento de Cirurgia Geral da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há uma falha na via que me foi passada e pela ordem de colocação nós teremos antes a audição do representante da Igreja Universal, doutor Carlos Macedo de Oliveira. O bispo Carlos Macedo de Oliveira, com a palavra. Senhor ministro relator, senhoras e senhores, um bom dia para todos. A questão a ser enfrentada nessa audiência pública, que discute a descriminalização da antecipação terapêutica do parto em caso de gravidez de feto anencefálico, se faz, sem nenhuma sombra de dúvidas, histórico na democracia nacional. É de fato um momento especialíssimo, pois revela a pluralidade social, com vários segmentos, cada um dentro de seu domínio, pronunciando-se. E isso acentua ainda mais a necessária fragmentação da singularidade dos preceitos que poderiam vir a influenciar nas tomadas de decisões sobre esse tema. Enfim, pode-se dizer que democratiza o estabelecimento de novas regras, em que nem sempre os anseios da coletividade poderiam estar sendo representados e, consequentemente, contemplados. Em primeiro lugar, pontuamos que a Igreja Universal do Reino de Deus compreende o laicismo do Estado, o respeita e o defende conforme determinado por nossa Carta Magna. Assim como a garantia da liberdade de culto. Se fosse diferente a promoção da justiça social, ficaria comprometida. A sociedade é, historicamente, por si só, excludente. A notória desigualdade social e a carência de boas políticas públicas que possam garantir a cada ser humano dignidade em se tratando de infraestrutura já denunciam essa excludência. O Estado foi idealizado essencialmente para este fim, ou seja, proporcionar que seus cidadãos não apenas vivam, mas vivam bem. Esse deve ser o seu papel. Aqui não estamos nos referindo às virtuais garantias constitucionais, mas ao que, lamentavelmente, temos testemunhado. Apelamos para o despertar do princípio da realidade de cada cidadão e cidadã. Sabemos que o tema é de altíssima sensibilidade, mas não apelaremos de maneira alguma para as emoções, e sim para a racionalidade. Se fôssemos aqui detalhar e nominar todas as mazelas sociais, certamente nos faltaria tempo. E isso, naturalmente, é dispensável, por já ser do conhecimento de todos. Gostaríamos muito que todas essas situações fossem diferentes, mas este é o mundo real em que vivemos, um mundo de precariedades mil. A Bíblia Sagrada faz menção no livro de Eclesiastes. Se alguém gerar cem filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz que ele. Lembrando que a definição para bem, dentre outras coisas, é tudo aquilo que possa satisfazer uma necessidade. Vejam que esta passagem bíblica nos remete à triste realidade em que muitas pessoas espalhadas por todo o Brasil e pelo mundo afora se encontram. Essa exclusão já é uma tipificação da prática abortiva. O tema aborto, em se tratando de modelo social, em especial no que se diz respeito à cultura de um povo, não é um assunto que se limita apenas a ser polêmico, mas eu diria que extremamente polêmico. E a interrupção de gravidez em caso de feto portador de anencefalia reacende a discussão acerca desse tema, aparentemente postergada por longa data. percebemos uma disposição por parte da sociedade moderna em discutir esse assunto, que, sem dúvida, exige responsabilidade e bom senso por se estar tratando do bem comum, que, em nossa visão, passa primeiro pelo bem individual de cada pessoa. Devemos considerar ainda que vivemos em uma sociedade tradicionalmente machista e que, por mais que o aborto, nos casos de fetos anencefálicos, seja uma situação que requeira a participação de todos, isto predominantemente diz respeito à saúde e ao direito da mulher. Deus dá a todo ser humano o livre-arbítrio. Defendemos que, nesses casos, deva prevalecer o desejo da mulher que possa ou venha passar por esse drama. São elas quem passam pelo habitual desconforto da gravidez. E, talvez, nenhum de nós consiga dimensionar os agravos de uma gravidez acometida por anencefalia, em que, por força da lei, a mulher estaria ou está penalizada a carregar durante nove meses alguém que ela não terá a felicidade de ver crescer e de ter vida extrauterina. Em nossa opinião, a descriminalização desse tipo de aborto não deveria esbarrar nas radicalizações conceituais ou religiosas. Até porque descriminalizar o aborto é diferente de torná-lo obrigatório. Ou seja, se alguém, quem quer que seja, por questões de opção, consciência ou religiosidade, tem o direito de fazê-lo, se assim desejar ou não. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, disse Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Ainda que venha a haver pareceres diferentes dos nossos, os respeitamos. Afinal, o ambiente democrático existe para isso, para que nele os pontos e contrapontos sejam colocados e que prevaleça o bom senso e o interesse da coletividade no que tange ao bem comum. Agradeço, ministro, a oportunidade que nos dá de participar dessa audiência pública. Agradeço a paciência e a atenção de todos. Muito obrigado. Com a palavra, o representante da Arguente, doutor Luiz Roberto Barroso, para algum questionamento que entenda cabível. Excelentíssimo, ministro Marco Aurélio, não temos nenhum questionamento e temos adesão ao que foi exposto pelo bispo Carlos Macedo de Oliveira. Só gostaria de fazer um registro terminológico muito importante. A autora da ação, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, não considera a hipótese de interrupção da gestação de feto enencefálico como aborto. E, portanto, nós não utilizamos este termo. O aborto pressupõe uma potencialidade de vida e nós trabalhamos sobre o pressuposto de que este não é o caso. Portanto, só para não deixar passar, a porto não pensamos que seja a hipótese. Ilustre subprocurador-geral da República, doutor Guisa. Também não tem questionamento, senhor presidente. Agradeço a participação pela Igreja Universal do bispo Carlos Macedo de Oliveira. e logrou, sua senhoria, fazer um contraponto considerado a matéria. E nós nos defrontamos, evidentemente, com um verdadeiro caleidoscópio na visão do tema. Ouviremos a seguir o representante da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família, doutor Rodolfo Acatauaçu Nunes, professor adjunto do Departamento de Cirurgia Geral da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e livre docente pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra, sua excelência. Bom dia a todos. Sua excelência, o ministro Marco Aurélio, e a todos os presentes. O nosso tema, a anencefalia, é um tema para respeitar a vida e aprofundar. E esse aprofundamento, eu acredito que seja uma das mensagens mais importantes daquilo que eu vou falar. A anencefalia é, ainda nos dias de hoje, uma doença congênita letal. Mas, certamente, ela não é a única. Existem outras. A cardia, genesia renal, hipoplasia pulmonar, atrofia muscular espinhal, aloprosensia encefalia, oftrogênia imperfeita, letal, trissomia do comossomo 13, 15, trissomia do comossomo 18. São todas as afecções congênitas letais listadas como afecções que exigirão dos seus pais bastante compreensão por conta da inexorabilidade da morte. Por que foi escolhida a anencefalia para provocar-se a antecipação da morte, ainda no ventre materno, não se esperando o nascimento e a morte natural? Em primeiro lugar, a anencefalia é um termo que induz ao erro. Há uma grande desinformação que faz prevalecer e difundir a ideia de que a anencefalia significa a ausência do encéfalo. Na realidade, a anencefalia corresponde à ausência de uma parte do encéfalo. O nome mais correto para a anencefalia seria mero-anencefalia, em que mero é parte. Tomando em consideração o esquema da divisão do encéfalo embrionário, nós temos o encéfalo anterior, médio e posterior, e é justamente o encéfalo anterior o mais acometido pela anencefalia. Ainda dentro da progressão embrionária, nós teremos o telencefalo, o diencefalo, como constituinte do cérebro anterior, o mesencefalo na parte média, e depois ponte, bulbo e cerebelo. Os defeitos do tubo neurais são anomalias que correspondem a um defeito de fechamento do tubo neural quando o anterior seria a anencefalia, quando o posterior ameningo mielocele, aproximadamente ocorrendo entre o 25º e o 27º dia. Esse esquema é fundamental para a compreensão. Aqui nós temos um indivíduo normal e um outro com anencefalia. Reparem que ali os hemisférios cerebrais podem estar totalmente ausentes, podem estar sob a forma de resquícios. Ela não é um tudo ou nada, ela pode existir nessa área chamada cérebro vasculoso, algum resquício de telencefalo e de diencefalo e sendo ainda anencefalia. Aqui nós temos o exemplo de uma ressonância nuclear magnética, caso raro, porque ela só começou a ser feita na literatura em 2004, é um caso de uma menina brasileira que sobreviveu um ano e oito meses. aqui nós temos, é possível ver, é que eu tenho aqui uma dificuldade, deixa eu ver só, me falta aqui uma seta, desculpem. Nós podemos ver que aqui existem os dentes, aqui existe a órbita, e aqui existe uma pequena formação que é a área cérebro vasculosa. grosseiramente estamos aqui emparelhando duas imagens, o esquema e a ressonância, mostrando que a partir dali da órbita, do assoalho orbital, resta apenas uma área cérebro vasculosa, característica dessa afecção à anencefalia. O laudo da ressonância nuclear magnética dessa mesma paciente ao todo, quando tinha 11 meses de idade, está aqui referindo. Nesse laudo se diz, observa-se medula cervical e medula oblonga de aspecto preservado, observando-se também a ponte e pequena porção do mesencefalo que apresenta formato irregular e alterado, sem evidência de alteração do sinal no interior. A partir deste nível, cranialmente não mais se observa a parenchema cerebral mais encéfalo. Então, na realidade, a menina, não há dúvida alguma que se trata de uma anencefalia. A anencefalia é um termo que induz um erro, porque há uma grande desinformação que faz pensar que a anencefalia equivale à morte encefálica. Porque as pessoas simplesmente pensam, a anencefalia não tem encéfalo, se não tem encéfalo, está em morte encefálica. Por que tanta discussão? Na realidade, essa equivalência não pode ser provada. Essa equivalência não é verdadeira. A criança com anencefalia, no momento em que está respirando, certamente não está em morte encefálica. Nenhuma equipe de médicos vai a um local atender uma pessoa que está respirando, dizendo que está em morte encefálica. Olha, a pessoa está respirando. Está respirando, já excluiu a morte encefálica. O centro respiratório está no tronco encefálico. Essa criança que está amamentando, não é uma criança com anencefalia. Elas ficam com touca para preservar. Obviamente, a morte encefálica está excluída. Ela está ali tomando a mamadeira. E essa aqui, está aqui também, não está no respirador, está no braço do seu irmão. Uma criança com três meses. Uma criança com anencefalia, com três meses de idade. E essa outra aqui, que é essa criança que sobreviveu um ano e oito meses, está no cavalo com seu pai. Não tem nenhum aparelho, não tem nada absolutamente artificial. Realmente, a sobrevida na anencefalia, não se pode ser esquecido que a anencefalia está no rol das doenças congênitas letais. Não há cura no momento atual. Ninguém está negando isso. Apesar dessa mortalidade ser muito elevada, algumas dessas crianças podem viver por meses ou, mais raramente, por um ano. Mas nunca morrem, obrigatoriamente, todas elas imediatamente após o parto. Aqui, dados de Pomerance. Para crianças nascidas com mais de 2.500 gramas, realmente a afecção é muito letal. 47% morrem no primeiro dia. 44% entre o dia e uma semana. 8% entre uma semana e um mês. E 1% com cerca de 3 meses. Ocasionalmente, de 7 a 10 meses, foram verificadas sobrevidas. E a maior sobrevida publicada foi um ano e dois meses. No caso, o caso da Marcela ainda não foi publicado. Aqui está o atestado de óbito dessa paciente que tem anencefalia e mostrando que ela faleceu de broncopenomonia por aspiração, choque, sépico e anencefalia e está registrado no atestado de óbito com um ano e oito meses. Então, a anencefalia não equivale à morte encefálica. A criança tem parte do encéfalo. Em segundo lugar, alguns afirmam que a criança com anencefalia não tem consciência. A Associação Médica Americana recuou quando afirmou para efeito de retirada de órgão que estas crianças não tinham nem teriam consciência. Ela, inicialmente, fez a proposta, mas ela recuou. Recuou por quê? Porque houve uma pressão médica, pediu-se para comprovar isso de uma forma definitiva e essa prova não pode ser dada porque não haviam estudos aprofundados nesse sentido. Então, pouco meses após, a Associação Médica Americana recuou e passou a conclamar estudos para discernir o real estado da consciência dessas crianças e voltou a proibir a retirada de órgãos sem os sinais clássicos de morte. Não foi aceita a equivalência da anencefalia com a morte encefálica por não ter conseguido prová-la. E no Brasil? A resolução do CFM 1752-04 autorizava a retirada de órgãos com crianças com anencefalia, classificando como inaplicáveis e desnecessários os critérios da morte encefálica. Posteriormente, em dezembro de 2007, a portaria do Ministério da Saúde, desculpe, em março de 2007, a portaria 487 do Ministério da Saúde, revendo a questão no seminário para discussão da anencefalia e doação de órgãos, composto pela coordenação geral do Sistema Nacional de Transplante, representantes da Academia Brasileira de Neurologia, da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Conselho Federal de Medicina, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Procuradoria Geral da Regional da República, da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde, resolveu. A retirada de órgãos ou tecidos de neonato anencefálico para fim de transplante e tratamento deverá ser precedido de diagnóstico de parada irreversível. Mais uma vez, não se pode comprovar aquela equivalência com a morte anencefálica. Houve uma portaria normatizando nesse sentido. Então, por que tem-se uma posição de prudência para ambas as situações? Uma das principais razões é que não existem estudos com tecnologia moderna e de ponta sobre o funcionamento da parte do encéfalo não comprometido na anencefalia. Não existe estudo profundo nesse sentido. Estudos com ressonância nuclear magnética funcional ou estudos mais aprofundados. E essa razão da prudência. Poderia haver uma neuroplasticidade vertical que suprisse algumas funções, como diz Schumann? e poderia haver um certo grau de uma consciência primitiva. Recentemente, Merckx colocou que em mamíferos o núcleo do sistema de controle da consciência, o awareness, estaria na porção superior do tronco encefálico barra de encéfalo. Essa é uma hipótese recente de Merckx. e o Merckx repete em 2007. Olhem o...